Bora lá meu povo! Eu vou trazer uma dica aqui pra vocês a respeito da roçadeira. As minhas máquinas eu não espero elas dar problema pra poder mexer. Eu sempre faço manutenção preventiva delas. Eu tirei na verdade o dia de ontem pra fazer, mas quando eu já estava limpando o carburador apareceu um serviço. Como aumenta a chuva, aumenta o serviço. Então os equipamentos a gente tem que estar pronto pra trabalhar. Então eu limpei o carburador, montei o carburador e fui trabalhar. Agora hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui gente é o escapamento da máquina. Deixa eu tirar aqui, fica mais fácil pra mostrar. Isso aqui é o escapamento da máquina. O que acontece? Como a gente faz a mistura do óleo, e essa mistura do óleo, se você, com o tempo, igual no caso aqui, já tem mais de anos que eu mexo com ela, então eu não parei ainda pra fazer essa limpeza. Eu vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês, vou pegar, deixa eu tentar te soltar aqui. Se eu não conseguir, eu pego outra chave aqui e já volto. Deixa eu pegar outra chave aqui, a chave que vem nela mesmo, que aí fica mais fácil, né? Ó, tá bem ajustada aqui o negócio, hein gente? Essa é a chave que vem nela, tá pessoal? Ó, tá bem ajustada aqui o negócio, hein? Aí, agora foi. Então é sempre bom a gente deixar esses bem limpo, pra evitar maiores problemas, né? Que às vezes a gente acaba por falta de uma manutenção preventiva, tendo um prejuízo maior. E o que acontece? Por causa da mistura do óleo, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês como que ele vai fazendo. Eu não sei se ele tá tão sujo ou não, mas eu já quero tentar mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem como que fica. Aqui, bonito, aqui ó. Ó, é pra tá bem sujo, porque aqui já tá a saída do carburador já suja, então é pra ele tá um pouco sujo. Olha como que tá apertado, que cheiro e corre já. Isso aqui, gente, se ele tiver muito sujo, muito carbonizado, a máquina perde a força, tá? Então se a sua máquina tá com esses sintomas aí, perdendo força, você acelera ela, ela não tem força, ela deve tá bem carbonizada. Você tem que fazer essa descarbonização, limpar o carburador, que também, o carburador também faz esse sintoma aí dela ficar fraca, entendeu? Então, vamos ver como que ele tá aqui. Eu vou abrir junto com vocês aqui pra gente ver. Tem outro parafusinho aqui embaixo. Isso aqui, pessoal, não tem segredo pra arrumar não, tá? Isso aqui é tranquilo pra fazer, tá? Eu já, as minhas máquinas mesmo, eu que mexo tudo nelas. É muito difícil eu mandar elas pra alguma manutenção. Então, geralmente é eu que faço toda a manutenção dela. Olha aí, tá vendo? Ela já tá um pouco suja. Olha aqui pra vocês verem. Não sei se dá pra ver legal. Isso aqui não é o suficiente pra atrapalhar tanto a potência dela, mas contribui. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, uma lixa, eu pego uma lixa, aí eu enrolo a lixa aqui numa... Você não precisa enrolar também não, tá? Dá pra fazer sem se você quiser, ó. Vou mostrar aqui, ó. Dá pra fazer sem, ó. Ó, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, seria bom, é... Quando ele tá bem mais sujo, olha aí pra vocês verem. Quando ele tá bem mais sujo, você pegar um descarbonizante. Tá? Aí você joga o descarbonizante aqui, ele vai soltar tudo, tá? Eu vou fazer aqui e aí eu volto aí mostrando aí como depois de limpo. Beleza, gente? Olha aí, pessoal. Eu já dei aqui uma limpada, né? Isso aqui já tá ótimo, tá, pessoal? É... Como eu não deixo pegar muita sujeira, então eu deixo só nesse ponto, só. Mas se você, é... É... Querer um negócio bem mais certinho, bem mais feito. E agora com essa época do ano, fica difícil pra gente que é jardineiro conseguir, né? Manter bem. Então tem que ser o dia que a gente parou, pega, dá uma limpadinha. Mas se você querer, faz o que eu falei. Pega o descarbonizante. Aí já passa tudo aqui assim, ó. Aí você já dá uma limpada, passa aqui, passa no escapamento também, ó. Tá vendo? Já deu uma... Uma limpada nele também, ó. Entendeu? Mas é isso aí. Então eu vou montar ela aqui e vou funcionar ela aqui pra vocês verem, beleza? Bora lá, gente. Então agora vamos funcionar ela aqui, né? Vamos ver como que vai pegar. Vamos ver como que vai pegar. Olha aqui, ó. Essa returagem, você vê, é um parafugio que tem aqui, ó. É um parafugio que tem um acerturador, sabe? Aí você vai returando. Depois da sua limpeza, você tem que fazer. Vamos lá. Vai, tá vendo? É essa returagem. Pra acelerar um pouco ela aí, ó. Maravilha, ó. Beleza? Então é essa regulagem aí depois que você termina. Tem a agulhinha aqui no carburador, tá? Ela fica no carburador. Aí você regulou. Bora, ó. Então é isso aí, beleza, gente? Com essa manutenção preventiva, evita da gente gastar um bom dinheiro com as máquinas, tá? Então, sempre é bom você fazer a limpeza do carburador, a descarbonização, tá? Engraxar a minha, a cada 30 horas trabalhada eu engraxo ela, beleza? Então, é isso aí. Engraxar a minha, a cada 30 horas trabalhada eu engraxo ela, beleza? Engraxar a minha, a cada 30 horas trabalhada eu engraxo ela, beleza? Obrigado.